Bem-vindos à minha cozinha. Eu vou apresentar uma receita muito fácil, muito económica, muito saborosa e muito rápido de fazer. É uma receita com esparguete e atum. Levo pouquíssimos ingredientes, como eu disse inicialmente, e acho que é ideal para esta altura. Para fazer a receita nós vamos precisar de água, vamos precisar de duas cebolas médias ou uma cebola grande, vamos precisar de um dentetário grande ou dois mais pequenos e vamos precisar de salsa com os talos, porque vamos aproveitar os talos. Vamos precisar ainda de azeite, sensivelmente eu tenho aqui um 770 mililitros de azeite. Vamos precisar de sal. Vamos precisar de atum. Isto é para quatro pessoas, eu tenho aqui uma lata de 200 gramas. Vamos precisar de tomate, tomate em pedaços, em lata ou tomate fresco, mas tomate em pedaços, porque fica mais saboroso, sentimos os pedaços de tomate. E o espaguete. Então vamos começar. Eu aqui ao urno já tenho um tacho com água, vou pôr um pouco de sal. Vou aproveitar aqui os talos da salsa, vou só partir ao meio, para depois ser fácil retirá-los e vou pôr na água onde vou cozer o esparguete. Este pormenor vai fazer diferença, porque vai aromatizar o esparguete. Os talos têm muito sabor e aguentam bem a cozedura. Para o esparguete ficar soltinho, vou juntar um fio de azeite. A água já está a ferver, porque eu já tinha colocado o aluno. Vou juntar o esparguete. Atenção que o esparguete não se parte. Se quiser partir parte, mas adicionalmente o esparguete não se parte. Eu calculo assim esta quantidade por pessoa. Portanto, nós somos quatro pessoas, eu vou pôr quatro bacinhos. Como disse, tem a água já a ferver e agora eu vou molhar o esparguete. A comida com o esparguete que vai entrando dentro da água, ele vai submergindo. A água já está a ferver e tem um fio de azeite, vai ajudar a que ele não cole. O esparguete coze sensivelmente entre sete a dez minutos com a água a ferver. Consoante gosto do esparguete mais al dente ou mais cozido. Nós gostamos do esparguete um bocadinho mais cozido. Eu vou deixá-lo a ferver dez minutos. Enquanto o nosso esparguete está a cozer, vamos então tratar de picar a cebola. Vamos picar as duas cebolas. A cebola nós picamos dando uns golpes. Não tiramos nunca a parte do pé, que é quando ela prenda. Faltando por aqui. Esta é a pequena abaixo de um golpe. E depois vamos começar a colocá-la. Não precisa de ser muito bonudinha. Nós cá em casa pessoalmente gostamos de sentir a cebola. Vamos fazer umas na outra metade e a outra cebola. Ficamos o alho. Não vamos juntar. Porque a cebola precisa de mais tempo ao longo do que o alho. O alho queima e fica com sabor amargo. E vamos triturar também a nossa salsa, que já está lavada. Está seca, porque é mais fácil de lavar se estiver seca. É mais fácil de ficar se estiver seca. E vamos picá-la também. Também não vamos picar demasiado. Aqui se não perde o sabor. Começá-lo para o sabor dos alimentos. Já temos o nosso espaguete cozido. Vamos então agora tratar do molho. No molho vamos colocar o azeite. Vamos deixar aquecer. Já temos a nossa cebola picadinha. O nosso alho picadinho também. Vamos começar por pôr a cebola. Como eu disse anteriormente, a cebola precisa de mais tempo para refogar. Ou melhor, o alho não precisa de tanto tempo, porque queima com mais facilidade e fica com um sabor amargo. Vamos deixar alourar a nossa cebola. Então, vamos para o nosso alho, com a soa fica com um sabor. Se inscreva no nosso canal. A cebola começa agora a ficar translúcida. Devemos então juntar o nosso alho. Agora vamos juntar o nosso mar picado. Vamos juntar o sal. Vamos juntar o sal. Vamos juntar o sal. Vamos juntar. E vamos deixar cozinhar. Sensivelmente dez minutos até reduzir uma parte do molho e até ficar com uma consistência mais cremoso. Passado dez minutos o molho já está bem mais espesso. É agora nesta fase que nós vamos então misturar o rotum. O rotum vai ficar completamente dissolvido. Não se faz sentir muito mas dá sabor, alimenta e fica ótimo. Vamos pôr o espaguete. Também já está cozido. Vou tirar aqui só que os pés nos trofam. Vamos misturar tudo. Vamos misturar tudo. Vamos misturar. Vamos misturar tudo. Vamos então agora juntar a nossa salsa picada E por esta altura o esparguete já absorveu todo o molho que o caldo tinha E pronto, está feito Eu gosto de servi-lo numa tigela funda com queijo ralado por cima Pode ser um queijo qualquer Nós gostamos do pano-nozão porque é um queijo que tem um sabor mais forte Eu vou tirar-o agora Vou pôr o queijo ralado E pronto Está pronto a comer